Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes, isso mesmo, nosso recadinho de missões. Aqui está a nossa loba, a tocha, o cântaro quebrado e as nações. Aqui está o globo da Terra, nos lembrando que existem tantas pessoas, bilhões de seres humanos que não conhecem Jesus, que não conhecem o amor de Deus, que nunca ouviram falar das Escrituras e nós precisamos ir. Quer vir conosco? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Quer vir conosco? Convidamos você. Você pode vir ser um missionário orando conosco, sendo um gideão da oração, sendo intercessor, um crente que ora, que ama o Senhor. Você pode vir conosco numa viagem missionária. Estamos abertos a levá-lo e prepará-lo para uma viagem missionária. Nos nossos cursos de missões transculturais, disponíveis aí no nosso site. E você pode vir conosco através da sua contribuição. Isso mesmo, você deve separar todo mês um valor para investir em missões. Ah, Deus abençoa tanto você mesmo. Esse dinheiro o Senhor multiplica nas nações onde vamos. E o Senhor multiplica na sua vida e permanece, ou podemos dizer assim, pode trazer a bênção para o ministério ir até os confins da Terra. Esse valor, ele vai abrir portas para que nós possamos ir, passagens, vistos, alimentação das pessoas onde vamos. Vem conosco. É tão bom ser um missionário. É tão bom cumprir o propósito de Deus. Aí está o nosso site para saber o que nós fazemos em missões. E aí está a nossa chave Pix para você ser um mantenedor. Vamos ao nosso provérbio de hoje, capítulo 27, versículo 10 de provérbios. O título, o amigo do pai. Seu pai tinha amigos? O amigo do pai. Está escrito, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, Nem entres na casa de teu irmão, nem o vizinho perto do que o irmão longe. Interessante. Vamos ler de novo. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Que coisa linda. Aqui está falando que eu e você devemos ter amigos. Nunca abandonar o amigo. Não se esquecer do amigo. Manter as amizades. Seu amigo e o amigo de seu pai. O amigo de seu pai te conheceu. Foi amigo de seu pai. Aqui a palavra de Deus está dizendo para a gente valorizar as amizades que temos. Não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Ou seja, seu irmão está tão longe, Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Se você não fizer amizade com seus vizinhos, Às vezes acontece alguma coisa que quem precisa te socorrer é quem está mais perto. Você vai precisar de um favor, de que te leve ao hospital, De que faça isso, de que tome conta do seu filhinho, De que alguma coisa precisamos dos outros. Ninguém é tão forte, tão potente, que a solidão lhe baste. Não. Todos nós precisamos uns dos outros. Então a palavra está dizendo, valorize o seu amigo, O amigo de seu pai, valorize o seu vizinho. Seja amigo do seu vizinho, Porque melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Nós precisamos uns dos outros. E a amizade, ela é construída com o tempo. Ela é construída com uma boa conversa, Com a valorização do outro. Uma amizade é construída com atitudes, Com pequenos gestos, conquistando o amor uns dos outros. Tem amigos, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Este amigo é Jesus. Jesus, o nosso melhor amigo. Valorize este amigo. Tenha amigos. E que você possa ser amigo de todos. Derramando este amor que Deus pôs em seu coração. Seja amigo de Deus. Tenha muitos amigos. E saiba valorizar a amizade. Deus te abençoe.